Tentaste? Good show old man! Não importa, vamos lá. Large Saturnite Shards e vou poder pôr a minha arma em mais 10. O que é bom, o que é muito, muito bom. Não estar aqui a fazer este nível com uma arma mais 10 é um pouco parvo. Mas pronto, mais 8 não é assim tão mau. Não me dropou absolutamente nada destes gajos. Ok, dificuldade. A sério. Oh sim, cai. 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 Sim. Isso. Muito bem. Portanto, vamos lá. Esta parte é muito parvo. Muito, muito, muito parvo. Vamos lá. Consegui, caraca. Não! 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 Não assim! Não assim! Não assim! Ok. Traverse the white light. E agora temos que ser rápidos. Este é o gigante das bolas, mas há mais um gigante. Portanto, não parem aqui. Venham aqui. E caiam. Sim. Aquela explosão. Vocês já viram. Foi mesmo sorte minha. Portanto, vamos lá fazer reforço da minha arma. Mais 10. Ora aí está. Consigo nivelar? Consigo. Portanto, mais um ponto de vitality. Isso não é mau. Repara as minhas coisas. E se calhar, até lutava contra o boss desta área. É o que eu vou fazer. Portanto, reverse hollowing. Yes, please! E vou fazer isso. E depois, vou iniciar a nossa viagem para Anor Londo. E vou-vos mostrar. Mas, já. Estamos outra vez aqui. Sem medo. Caiam. E vamos lá avançar. Agora, eu só vou pegar nas coisas depois. Por causa do gajo das bombas. Que vamos matar agora. Portanto, vamos lá avançar. Ele vai começar a atirar aquilo. E não é nada divertido. E também vamos ter um arqueiro a disparar para nós. Enquanto estamos a andar por aqui. Portanto. Simplesmente temos de ser rápidos o suficiente. Para chegarmos a um sítio antes do gajo matarmos. Porque aquelas bombas fazem muito dano. Ah, odeio tanto aquele barulho. Sim, ele também manda uma bomba para aquele lado. Portanto. Está morto. Fills the body. Light crossbow. E Titanite Shard. Boa. Portanto, vamos lá subir. Agora, esta luta pode ser complicada. Começa a chorar. Começa a chorar, Fag. Será? Claro que não. Dor. Ok. Vou só fazer um pouco de dano. Ok. Ele agora está a Poison. Mano. Ataca-me. Ataca-me. Porquê que não me atacas? Ah, ok. Ok. Agora. Faço o máximo de dano possível. Ok. Ok. Fiz bom dano. É possível que ele vá morrer aqui de caminho. Esta luta é basicamente fugir dos ataques dele. Será que não consigo defender de um ataque dele? Não, não tenho coragem para ver isso. Morrer agora seria muito chato. Ok. Está morto. Luta não é difícil. Só temos mesmo de ser ganas covardes. Ganas covardes. Mas pronto. Titanite Chunk. Já é um ótimo item para se ter. E agora já não temos as bombas. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o boss. O boss. E o boss não é muito complicado. Basicamente, com a ajuda de Iron Tarkas, é muito fácil. Ah, e eu vou, possivelmente, fazer um pouco de roleplay e vou jogar de Iron Tarkas. É possível? Não, não vou, não vou. Se calhar, se continuar com isto depois de matar os Narlox e o Pikachu. Mas pronto, temos aqui o Iron Tarkas. Portanto, vamos lá avançar. E depois vou-vos mostrar umas coisinhas depois de fazer o boss. Portanto, esperar pelo Iron Tarkas. E sim, ele vai ser assim tão lento. E aquilo é um boss. Sim, eu usei o Iron Tarkas como escudo. Não, Iron Tarkas, não caias. Ele vai, possivelmente, cair. Iron Tarkas, não morras. Ah, seu filho da mãe. Mas como podem ver, o gajo consegue se defender. Eu quero ver se ele consegue fazer um contra um. É muito possível que ele consiga. Falhaste outra vez, filha da mãe? Para! Acerta-lhe! Como podem ver, o dano do gajo é absurdo. Uh oh. Tarkas, seu filho da mãe. Por que é que eu tomei uma opção? Filha da mãe. Ok, estamos a fazer bom dano. Como podem ver, o gajo é absurdo o dano que faz. Uh oh. O gajo não pode levar dano enquanto está a fazer aquela coisa. Yep. Aquilo foi assim. Isso. Isso. É mesmo isso, Tarkas. Fode-o. Fode-o. Isso. Fode-o. Ah, fui eu que fiz tudo. Uh oh. Não é difícil. Mas pronto, já está feito. E agora aqui está. Muito obrigado, Iron Tarkas. Ah, eu não posso fazer isto. Ah, ok. Uh. Vou fazer isto. Yahoo! E pronto. Portanto, eu vou agora fazer isto. Lá abaixo outra vez. Vê-se no morro. In the meantime, não é? É possível. Eu só sinto a mão neste show. Ok. E vou pegar em coisas. Agora já não temos de ter medo de outro gajo matar-nos com bombas. Lá estou o Brave Warrior. E vamos aqui gravar. E vou acabar de... Se calhar fazia o máximo de dano possível. Yep. Agora venho aqui. Se calhar vou começar a fazer reforço à minha Lightning Spear. Mas não, não vou. Se calhar eu escuto. Vou receber um escudo melhor eventualmente. Portanto, vou só reparar as minhas coisas. E vou acabar de explorar o topo de Sans Fortress. Mostrar-vos alguns truques. E depois... Vou acabar a sessão quando chegar a Nord Londo. Não é difícil. Portanto, venham por aqui. Para o primeiro truque. Ah, não era aqui. Era, era. Portanto, não é o primeiro truque. Primeiro segredo. Baldur's. Só que mais fortes, como é óbvio. Vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui.